Você tava no baile se jogou na dança Bebeu tequila, fez na noite uma criança Ficou curtindo o farro ainda sem aliança Não deu respeito, perde a confiança Implora de joelho, pede por favor Fica com meu desprezo que eu me dou valor Escuta a minha versão dessa história de amor Vacilou? Deu caô? Quer perdão só depois de jogar o popô? Popô, 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 popô Quer perdão só depois de jogar o popô? Popô, 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 popô Quer perdão só depois de jogar o popô? Você tava no baile se jogou na dança Bebeu tequila, fez na noite uma criança Ficou curtindo o farro ainda sem aliança Não deu respeito, perde a confiança Implora de joelho, pede por favor Fica com meu desprezo que eu me dou valor Escuta a minha versão dessa história de amor Vacilou? Deu caô? Quer perdão só depois de jogar o popô? Popô, 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 popô Quer perdão só depois de jogar o popô, popô, popô Quer perdão só depois de jogar o popô, 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 popô Cheguei lá, o cara tava sem aliança Ah, vai lá, vai cantando a caçorra, né, meu? Porque uma coisa é assim, Léo, os dois avisando De boa, agora tipo, tirar a aliança sozinho, mas... Pô, terminou comigo e nem me avisou, véi Vacilou? Deu caô? Quer perdão só depois de jogar o popô? Popô, 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 popô Popô, 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 popô Quer perdão só depois de jogar o popô Popô, 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 popô Popô, 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 popô Quer perdão só depois de jogar o popô Popô, 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 popô Também tira as alianças, tira a roupa, tira o tudo. Fazer tudo, pode ser.